11h38, estou recebendo aqui com muito prazer dois grandes amigos, né? O Dudu do Cavaco e também o Léo. O Léo já conhece, o Léo Gottigio, de um tempo. A gente vai daqui a pouquinho falar aqui sobre o projeto Mano Down. E o Dudu vai tocar pra gente aqui também. Dudu é artista, é famoso. Dudu, estava na televisão outros dias, né? Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com ele aqui. É um projeto muito bacana, muito legal. É o projeto Mano Down, tá bom? Você vai conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto. 11h38, vamos falar então dos colchões da Companhia do Sono. Olha gente, você quer comprar um colchão de verdade, que foi eleito pelos profissionais de saúde o melhor colchão do Brasil? Então tem que comprar o colchão da Companhia do Sono, tá gente? Você vai estar deitando em o que há de melhor no país. Vai descansar. É um colchão terapêutico, que vai acabar com as suas dores na coluna. Você também tem problemas de articulação, inchaço nas pernas, câimbras, dormências. Tudo isso você vai combater através de um sono tranquilo nos colchões da Companhia do Sono. E aqui no Tribuna Livre é a Top Sono, que te dá a oportunidade de conhecer, de comprar este colchão. Então você vai ligar no 3429-1717. 3429-1717. E vai agendar a sua visita com o consultor do sono. Ele vai até a sua casa, tranquilo. Vai também te explicar as terapias deste colchão. E você vai ficar feliz da vida, porque as suas dores vão embora. Então, ligue lá agora, a gente, a sua visita, porque comprando na Top Sono você ganha brinde. E hoje o brinde está imperdível, gente. Ligue lá. 3429-1717. 3429-1717. 11h40. Deixa eu dar meu bom dia especial aqui. O Léo me dá licença, que eu vou dar primeiro para o artista. Com certeza. Tá bom, Léo? Mas bom dia para você de uma vez também, né? Mas, Dudu, bom dia, tudo bom? Tudo bem. É. Semana passada eu entrei no telefone aqui no ar com o seu irmão, Dudu. E ele falava que você estava tocando lá para a presidenta. Foi isso mesmo? Tocou para a Dilma? Foi, foi verdade. É, foi no dia mundial da síndrome de Down. E você, parece que fez sucesso lá, né? Fez. Fez bastante. O povo gostou? Bateu muita pão para você lá ou não? Bateram. Você gostou bastante. Conta para a gente, Dudu. Dudu, como é que surgiu o início seu para tocar o instrumento? Porque o seu é o Dudu do cavaco, mas você toca pandeiro também, né? Como é que surgiu esse gosto pela mão? Você gosta bastante? Como que foi? Eu aprendi com o meu primo Igor. O Igor? É, ele tocava cavaquinho, aí eu ficava vendo a mãozinha dele e ficava olhando e consegui brincar um pouquinho com o olhando. Sim, com o cavaquinho. Com o cavaquinho. Você começou os primeiros passos. É, os primeiros passos, é. E aí depois você procurou uma aula? Aí depois eu tenho um professor que se chama Hudson Brasil. E com ele eu aprendi muitos solos legais. Muitos solos legais. Então um abraço para o Hudson aí também, né? É, um abraço aí para o Hudson aí. Tá certo, obrigado. É isso aí, Dudu. Agora, Léo, conta para a gente aqui o Dudu já explicando aqui como que ele começou. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto, né? Semana passada você deu uma pitada no que é o projeto. A gente até divulgou aqui para você quem quiser comprar o livro. Mas como é que surgiu então esse projeto ManoDal? O que que se baseia esse projeto? Bom dia, Paulinho. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Então, na verdade o projeto ManoDal surgiu de um amor ilimitado que eu tenho pelo Dudu. É muito forte e eu sempre, durante esses... O Dudu está com 21 anos, eu sempre quis expor a nossa relação de alguma forma. Eu tenho que falar para todo mundo desse amor que eu sinto por ele. E aí eu escrevi um livro que se chama ManoDal, o relato de um irmão apaixonado, no dia do aniversário dele. Foi o presente de 21 anos. Ano passado. Ano passado, em setembro. E esse livro não ficou só no livro. Ele se ampliou, que é o projeto ManoDal. Virou o projeto. Virou o projeto. E o projeto ManoDal, o que que ele visa em última instância? Ele visa dar autonomia para o Dudu. O que que a gente está querendo com isso? Que o Dudu fale por ele mesmo, que ele seja o protagonista e que ele possa ter o direito de ir e vir. E que ele possa, com o dinheirinho que ele ganhar, com o talento que ele tem, que ele possa fazer as coisas dele... Ter a vida dele. Ter a vida dele. Porque hoje ele se limita muito, ele depende de algumas coisas. Então ele não sabe dirigir. Porém ele não pode perder o direito de ir e vir. Se ele começa a ganhar o dinheirinho dele com os shows dele, as palestras dele, ele começa a poder ir independente se eu levar a minha mãe. Então o projeto é buscar essa autonomia e mostrar que deficientes somos todos nós, que todos somos capazes. E aí o projeto ele derivou para outros, que a gente não quer ficar só limitado ao Dudu. Uma coisa mais centrada, né? Que é abrir esse leque. A gente quer abrir e a gente está criando, né? Um dos projetos que o Mano Dal está tocando é a Associação dos Irmãos com o Síndrome de Dal, que é uma coisa interessante, porque a gente tem a Associação dos Pais, mas às vezes os irmãos que vão ficar. Então a gente está tocando esse projeto. E além disso, nós estamos buscando apoio para lançar um portal, que hoje os pais ficam perdidos. Onde buscar informação sobre a Síndrome de Dal? E a gente está buscando apoio para lançar esse portal, onde vai congregar todas as informações a respeito do tema. Legal. Dudu, seu irmão falou do amor que ele tem por você. O que você pode dizer também da sua parte com ele? Como que foi essa relação, como que é essa relação sua com o Léo aqui também? Como é que é? Fala para a gente. Foi muito legal que eu tenho um irmão que eu amo muito e estou muito feliz de ter um irmão como o Leonardo. O Léo te dá uma força tremenda, né, Dudu? Dá. É muito bom. É, né? Você gosta bastante, né? Só que eu estou querendo saber, e o nosso ouvinte também tem certeza, se o Dudu toca mesmo, né? Você toca mesmo? Toca, é verdade. Toca de verdade mesmo? Toca. É, o cavaquinho está na mão, aí estou vendo que você está doido para tocar, né? Estou. Então vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai continuar o papo com vocês aqui, o Léo vai falar um pouquinho mais sobre outros assuntos também importantes, para você que às vezes está ouvindo a gente aí, e que às vezes está reclamando demais da vida, né? Aqui tem um exemplo de vida para você, né? O Dudu é um exemplo para você, o Léo também, por aquele que faz para o seu irmão. E o Dudu agora então vai tocar para a gente, como é grande o meu amor por você, é isso? É. Do Roberto Carlos? É. Então vamos lá, coloca a força aí, comeu feijão ontem, Dudu? Comi. Está com força então, né? Está com força. Então vai lá então, coloca a força aí para a gente aí ouvir. Então vai lá, coloca a força aí, comeu feijão ontem, Dudu? Então vai lá, coloca a força aí, comeu feijão ontem, Dudu? Então vai lá, coloca a força aí, comeu feijão ontem, Dudu? Então vai lá, coloca a força aí, comeu feijão ontem, Dudu? Então vai lá, coloca a força aí, comeu feijão ontem, Dudu? Então vai lá, coloca a força aí, vamos lá, coloca a força aí, comeu feijão ontem. Quando vai lá, coloca a força aí, que vai lá, coloca a força aí, você? Muito bom, Dudu Muito bom, viu? Toca mesmo, hein, rapaz Palmas para você, parabéns, viu? Obrigado Deus te abençoe, é um exemplo também de vida Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre Não só essa história sua com o Dudu Mas também de como outras pessoas que estão nos ouvindo agora E às vezes está ali com até mesmo o filho, o sobrinho, o neto E querendo ajudar para que essa pessoa também possa ter essa independência Como você falou, você vai falar como que você lidou também com a questão do preconceito E essas coisas assim Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom, gente? Pedro, você vai, Edu? Agora escolhe o outro aí que você tocar no final É, qual, o quanto você quer tocar? No final tem que ser o Quadro de TV Qual que é o Quadro de TV? Toca pra ele um pouquinho, toca um trechinho para o Paulo em V Quadro de TV de quem é? É do... É dos Beatles Vai, não, não, vai, Edu, toca É dos Beatles, na versão do... 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 Beto Guedes Ah, do Beto Guedes Vai, toca aí pro Paulo em V É nem uma... Ah, sabe Qual outra? Você quer essa ou qual outra? Pode esconder, tem várias, quer dizer Qual outra você quer? No Tem aquarela Oh, essa é boa, essa é boa Aquarela, aquarela, é essa animada Aquarela de quem, Du? Aquarela do Brasil, olha aqui Aquarela do Brasil, Eduardinho Barroso Ah, isso mesmo Ah, é louco, hein, carolho Depois você vai tocar o Paulinho no final De cor, o Hino Galo, o Paulinho que vai de cana Não, não, sério? É Ah, não, aí não A gente pode tacanar Ficou zerento, Du, você acredita? Aí não, Du Aí não, Du Aí não, Du Aí, tudo tacanar Ô Du Depois vai tocar o Hino de Costa pro Paulinho do Galo É o seguinte, ele volta Quando voltar no intervalo Espera rapidão Ó, abre aí que eu tenho que fazer um anúncio aqui, ó Deixa eu fazer esse anúncio rápido aqui Espera rapidão, só pra fazer um anúncio Então me fica em silêncio, só pra fazer um anúncio É 0800-603-5363 Olha aí, gente, são 11h48, hein 11h48 Você que conhece alguém que tenha problemas de aposentadoria, pensão, auxílio-doença Procure a Divopreve, doutor João Bosco, tá, gente Advocacia Previdenciária Escritório especializado em casos contra o INSS Visão